Agora a notícia para os apaixonados por jogos eletrônicos. Imagine uma sala cheinha deles, de todas as épocas e gerações diferentes. Crianças que ficam frente a frente com jogos do início da década de 70. Um choque de realidade, né? Essa é a ideia de uma exposição que por mais um ano fica em Campo Grande junto a pais e filhos. A máquina que fazia a alegria do pai há 20 anos é a descoberta do filho. No controle há apenas um botão. Novidade para quem é acostumado com a alta tecnologia. Os jogos que ele joga hoje em dia tem alta resolução, né? Em sistema HD, 1080 linhas, tem 3D. Então isso daqui é um joguinho só de duas dimensões, um botão só. Divertido, como os outros. Só muda, que é uma nova geração, onde as coisas são muito mais legais. Para quem viveu a infância nas últimas 4 décadas, eles fazem parte das memórias. Há 40 anos, o mundo conhecia o videogame doméstico. Jogos eletrônicos que até então eram coisa de cientista, diversão de laboratório. Passear por esta feira em Campo Grande é fazer uma viagem pelo tempo. Uma história de evolução contada por peças de colecionador. Aqui nós temos equipamentos desde o primeiro do mundo, que foi criado em 1972, até o último agora, que foi criado em 2012. Então a pessoa que vier aqui, o pai que vier aqui com o filho, ele vai ter aquela nostalgia de, por exemplo, jogar o Atari novamente. O Atari 2600, que curtiu a geração dos anos 80. E vão ter os novos videogames, que é da geração movimento. O primeiro modelo de todos está aí, virou peça de museu, é o Magnavox. E que tal arriscar uma partida em outro? O primeiro videogame lançado no Brasil em 1977. É interessante, eu acho, eu gosto. Por quê? Ah, não sei, lembro como começou, né? Tudo. São 120 videogames que mostram de sistemas mais simples até a tecnologia de alta definição. Quem chega, pode ver e até experimentar. Murilo se diverte com o aparelho de 1988. Correca, respeita, legal, bem legal mesmo, queria ter um desse em casa. Para os pequenininhos, a brincadeira foi mais agitada. Os peixes fogem, né? E a gente tem que tentar pegar. Tem que procurar, assim como ela está fazendo ali, tem que procurar todos os peixinhos. Aham. Se perder, já era. Quem gosta de esporte pode fazer tudo sem sair do sofá. No futebol, por exemplo, 64 atletas de dedo, como são chamados os jogadores, vão participar de uma competição. E não adianta ir chutando bola virtual por aí, não. As regras são claras. A pessoa pode quase as mesmas coisas no campeonato normal. O que ele não pode são coisas básicas, como pausar no meio do jogo, tirar o controle da mão do outro jogador, xingar, desligar o videogame. Isso daí, eles são punidos e algumas punições até de desclassificação. Seja qual for o estilo, os jogos vieram pra ficar. São uma preferência entre a garotada. Esta psicóloga explica que, ao contrário do que se pensa, o videogame pode ser muito importante para o desenvolvimento da criança, desde que usado corretamente. Os jogos, ele até prepara pro futuro, se você pensar que a tecnologia, a pessoa tem que estar cada vez mais preparada pra tecnologia, pra esse mundo virtual aí. Uma questão que os pais têm que cuidar um pouco é com relação, mesmo aos tipos de jogos que as crianças e os adolescentes estão jogando. Se forem jogos muito violentos ou que estimulam certo tipo de comportamento antissocial, os pais têm que discutir questão de valores, conversar com seus filhos, respeito do que eles estão fazendo. Mas a falta de atividade física sempre foi uma preocupação e motivo de alerta. Ele começa a gostar mais do que tá fácil do que aquela atividade onde tem aquela interação social, fora dali, num parque, numa quadra, numa escola. Esqueça essa história de que pra jogar videogame é preciso ficar sentadinho no sofá. Nos dias de hoje, muitos jogos apostam na tecnologia do movimento. Pra vencer, é preciso deixar o microfone de lado e arriscar na dança. Ufa! Haja fôlego! Não é fácil jogar não, gente. Eu vou deixar elas, que elas são melhores que eu. Tchau, fui! Pra quem quiser se arriscar como a Priscila, a exposição vai até o dia 31 de março, todos os dias, das 2 da tarde às 8 da noite, na Avenida Ernesto Geisel, número 2300. A entrada é de novo.